Sim, o Brasil está chocado e eu vou te contar todos os detalhes da eliminação de Zé Love, tudo isso e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando para mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Todos os detalhes, os desfechos e os desdobramentos da eliminação do Zé Love que minha gente chocou. Ele foi eliminado com 30,02% dos votos e essa história vai render muito, tá? Por quê? Porque foi um choque, a gente ficou chocado sim com a eliminação do Zé Love. Aliás, agora eu tô gravando bem cedinho porque tô indo pra São Paulo para me encontrar com ele. Sim, com o Zé Love, estarei no palco do Faro entrevistando ele na Fazenda Última Chance. E hoje, às 4h30 da tarde aqui no canal, você vai ter todos os detalhes dessa entrevista, dessa participação. Vou te contar a plaquinha, vou te contar o clima dos bastidores, o que não vai ao ar, tudo isso. E muito mais ao vivo, 4h30 da tarde aqui no canal. Mas eu também te espero ao vivo, meio-dia, tá? Então cola aqui pra você não perder nenhum lance. Aliás, já maceta seu dedo no like porque ele é super importante, faz toda a diferença. Ajuda demais porque a treta, como aconteceu, quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai. Os desfechos, os desdobramentos e muito mais é sempre aqui no Já Contei, tá? Ó, se inscreve. 30% da galera que tá me assistindo não se inscreve. Por quê? Vem pra cá, se inscreve, fechou? Então tá. Bom, ó, só que um pouco antes, né, de toda essa eliminação acontecer, dessa história toda rolar e tudo mais, a gente teve o Sasha na academia conversando com os seus aliados ali, com o Gui, com a Luana e com o Yuri, sobre qual seria o melhor cenário pra próxima roça, que o objetivo dele agora é eliminar quem? A Gisele. Ele que é o fazendeiro da semana. Eu achei que ele não ia mandar a Gisele, mas ele realmente falou que quer fazer isso, tá? O Sasha disse que quer uma planta e um vilão juntos na roça, sendo a Gisele contra o Albert ou o Gilson. Bom, aí a Luana, então, disse que gostaria de colocar a Flora na baia pra puxar ela pra roça, se ela for a mais votada da semana que vem. Só que o Sasha acabou discordando, tá? E o Sasha disse assim, ó, se a gente coloca a Flora e a Gisele, acho que a Gisele sai. Flora fica e fica fortalecida. A ideia agora é tirar a Gisele. E pra tirar ela, tem que botar uma planta. A planta que seria, dentro do que a gente tem ali, Juninho, Nessa, Gilção. O Sasha disse que não acha inteligente, colocava a Nessa nessa mesma roça que a Gisele, né, e reforçou que ela fez com que ele precise ser levado em consideração pelo grupo. Então, que as pessoas têm que ouvir isso que ele tá falando, tá? É claro que teve também um pouquinho de soberba, né, porque o G4, ainda mais agora depois da eliminação dos Elóvis, foi antes, mas isso também vai render. O Sasha disse que gostaria de ver um top 10 com o G4 e mais seis plantas, pra eles poderem conseguir, né, terminar com o restante da casa. Bom, a gente teve a Flora também comentando sobre os seguidores. Passando uma vergonha, no caso, né? Mas daí, ela sempre tá deslumbrada, cheia de si. A Flora se perguntou se já tava atingindo aí um milhão de seguidores no Instagram. Olha, falta um pouco. Porque agora você tem 196 mil. Bom, pelo visto, ser uma planta no jogo e só ser filha do Arlindo Cruz não adiantou nada, né, Flora? Mas ela não foi a única a falar de seguidores, não, tá? Porque ainda na tarde de ontem, a Gisele contou que assim que saiu do BBB, uma pessoa disse que o perfil dela tinha mais engajamento com a Anitta, que nem eu te contei ontem. Pois bem, bora pra roça? Então, na roça de ontem, a gente teve também, então, né, a Galisteu causando. Por quê? Logo no início do programa ao vivo, a Galisteu indagou o Zé Love e o Flor e Gui sobre como eles estavam se sentindo e se o coração tava mais acelerado que a mente. E aí o Zé Love falou, de verdade, minha cabeça tá mais acelerada. Tô muito ansioso, até comentei que passei o dia tranquilo, mas a hora vai chegando e é difícil que é falar que é normal tá na roça, porque ele tava claramente muito nervoso, né? Bom, já a Flor disse que tá extremamente nervoso, Gui também não soube responder, né, falando que era a primeira roça dele, que tava vivendo, assim, aquela montanha russa de emoções. E aí depois deles irem pro deck de votação e pedir mais uma vez pra ficarem no jogo, a Galisteu revelou um segredo muito importante pra gente entender a votação da noite de ontem, tá? Ela contou que tava acirradíssimo e que cada voto naquele momento contava. Eita, nós! E aí nessa hora a gente já sentiu o trelelê já, já viu que... Bom, os roceiros ali ouviram as perguntas pra lá de apimentadas do jogo, né? A primeira pergunta feita pela Galisteu pra Flor foi pra ela saber como ela se sentiu quando o Sidney escolheu ela pra baia depois do poder branco e fez com que ela caísse na roça. Já o Zé Love foi questionado se ele considerou a indicação da Luana coerente, ele até respondeu que sim, mas não deixou de detonar ela, aquela coisa toda. E aí a outra pergunta da Galisteu pros roceiros foi qual dos preões da sede mudou pra pior desde o começo do jogo. O Gui disse que a Flora, o Zé Love disse de positivamente pra negativamente o Yuri, tá? Bom, aí temos então a eliminação do Zé Love, mas lembrando que o Gui foi o primeiro a subir pra sede, tá? Ele voltou ali depois da Galisteu fazendo discurso personalizado pra cada um deles. Ele foi recebida com alegria ali pelos amigos, tal. E a Babi e a Vanessa já começaram a ficar apreensivas com o resultado. Por quê? Porque já estavam vendo que ia ter dado ruim, que a situação não era das melhores, né? Pois muito que bem, dito e feito, Zé Love foi o eliminado do programa, deixou com 30,02% dos votos, tá? Aí, apesar da eliminação, a torcida do Zé Love mostrou força na votação, tá? No ranking de eliminações ele foi o bem mais votado até agora, com pouca diferença pro segundo colocado. O Zé Love ficou com 30,02%, depois viria a Larissa, né, com 26,4% dos votos. E aí, minha gente, quando a Flor volta pra casa, ali pra sede, a cara de desespero, a cara de que deu muito ruim, a cara de que realmente foi... a casa caiu, que foram tombados. Bom, a Gisele tava lavando louça, tava lavando louça, ficou, né? E aí, é claro que o G4 comemorou bastante, a Vanessa chorou e era o choro mais fingido que eu já vi na minha vida. Foi aquele choro ali, e aí a Luana e o G4 pistolaram de vez, né? Porque daí eles falaram tudo que tava entalado, eles resolveram falar enquanto a Babi chorava. Pois bem, nisso a gente teve a Gisele expondo, então, a Rafa Kalimant, tá? Ela discutiu com o Sasha um pouco antes ali da Flor voltar pra sede, né? Isso ali antes, então, de fato. Ela, mais uma vez, mostrou que não tem limite, tá disposta a fazer tudo com as informações que ela tem, tá? Surpreendendo todo mundo, ela insinuou que a Rafa Kalimant e o marido, Alan Souza de Lima, que é amigo do Sasha, que eles fizeram um dossiê a respeito do Sasha, tá? E a Gisele foi por isso que os 20 amigos dele não queriam que ele viesse pra cá, todos os meus falaram, vai. E o Sasha, tu nem sabe da minha vida, para de falar da minha vida. E ela, seus amigos numa casa de campo falaram, não vá, porque todos conhecem a índole do amigo, né? E o Sasha, todos falaram pra eu ir, e a Gisele, seus irmãos que não moram com você, todos seus irmãos que não te conhecem, os 20, a Rafa, o Alan, o Renatinho, a Tayla, todos falaram, não vá, porque todos te conhecem. Aí o Sasha e a Renatinho nem estavam na casa, para de mentir, Gisele, eram seis pessoas, e eles eram 20. Inclusive, a Rafa falou, não vai, porque te conhece. Bom, só que o Sasha disse que não conhece a Rafa Kalimant, que ela só é a namorada do amigo dele, né, o Alan. E aí a Gisele ensinou, então, que a Rafa sabe da fama do Sasha. E o Sasha, que fama, que fama que eu tenho. E a Gisele, que o Brasil já sabe, fama de quem escuta uma coisa, interpreta a outra e passa pra frente tudo errado. E o Sasha, eu, né, tu que me persegue o tempo todo, parece que a minha vida toda você é mentirosa. E a Gisele, você é um lixo, é isso que você é, um lixo e um podre. E aí a Gisele seguiu nesse completo surto contra o Sasha, tá? Dizendo que ele tinha um apartamento de 4 milhões, financiados em 30 anos, sugerindo que ele usava essa história, então, pra pagar de coitado, tá? E aí a Gisele repetiu que o Sasha tem esse apartamento de 4 milhões e ele falou quem me dera. Bom, então eles voltam, né, ali como eu te falei. A flor, a volta da flor causa muito, mexeu ali com a casa por completo. A Gisele que sempre busca alguma coisa pra fazer quando um adversário da roça decidiu lavar a louça, ali como eu te contei. E aí a Galisteu ainda comentou, né, a Gisele não tá cozinhando hoje, tá lavando a louça. A Luana, o Gui, o Sasha e o Yuri não esconderam a felicidade da eliminação dos elogios, porque era isso que eles queriam muito falar, ou muito sobre isso, né, que era o principal inimigo do G4. A Luana não perdeu tempo e engrandeceu a indicação dela certeira pra roça durante o reinado dela como fazendeira, tá? E aí, minha gente, a Luana gritava, eu tirei ele, porra, eu tirei e agrediu, ele foi agressor sim, ele foi agressivo, sim, ele me humilhou e ninguém me defendeu, nenhuma de vocês, ninguém me defendeu. E aí o Fernando, você jogou a cadeira, me ameaçou e eu ainda abri o boletim de ocorrência pra você. Bom, a Flora ainda chamou a atenção das meninas pra que elas não dessem mais espaço pro Sasha, muito menos atacassem ele, mas a Gisele não tava nem aí, tá? Ela disse que ela ia continuar atacando ele a semana inteira. Bom, pelo visto, a Gisele já sentiu que pode estar cancelada e agora ela vai surtar de vez pra tentar entregar o enredo de vilã que claramente não tá colando, né? Bom, daí a gente começou até as brigas. E aí o Yuri e o Sidney brigaram também e aí o Sasha acaba entrando nessa treta toda, tá? E aí, a gente já sabe que eles tão sendo muito inimigos um com o outro, né? O Sidney não deixou essa história barato e foi pra cima do Sasha depois da volta dele. Enquanto o Sasha dizia que tinha sido vítima da opressão do Sidney, ele negava, dizendo que não escondia, né? E que tava indo pra cima dele sim. Aí o Sidney, eu não te oprimi. E o Sasha, você me perseguiu aqui falando que eu era um bosta. Aí o Sidney foi pra te chamar pra conversar porque eu falei que você era moleque, você é mentiroso, não assume o que mente, que dissimula, é covarde. Esse é você, Sasha. Eu só falo o que eu acho de você. Aí o Sasha, vamos ver o que o público acha. Bom, durante essa briga, né, o Sasha ainda disse que colocou o Sidney no trato da vaca com a intenção sim de ferrar com ele, já que ele tá sofrendo com dor há alguns dias. E o Sidney, de forma irônica, bateu palma, acabou parabenizando o Sasha por ter sido homem e assumindo os atos pela primeira vez, né? E o Sasha, mas se você não tiver conseguindo, eu faço. Quero que se lasque, mas se não conseguir, eu faço. E o Sidney, eu sou homem suficiente pra fazer até o médico me proibir. Só quero que você assuma o jogo sujo que você tem. Pela primeira vez eu te chamar de homem porque você deixou de ser rato. Não é mais rato e não é mais moleque. E o Sasha, por tudo que você fez, eu quero que você se lasque. Aí o Sidney assumiu que me botou na vaca pra me ferrar. E o Sasha, hoje é um dos dias mais felizes dessa casa. Agora a energia vai ficar outra coisa. Agora eu quero saber se o grupo vai acabar ou se você vai assumir. Eu quero saber. Aí o Gui falou, o Brasil não quer ver humilhação aqui não, tá? Daí o G4 fez um show ali contra o Sasha e engrandeceram o Zé Love. Então se alguém dissesse que na sétima semana de jogo era o Zé Love com menos fãs e com risco de perder o prêmio, ninguém ia acreditar, né? Mas foi o que aconteceu. Seja lá por uma série de decisões equivocadas que ele tomou ao longo e tal. Seja por falta de organização, de direcionamento da torcida. Ou se o G4, né, ajudou isso tudo aí, votando na flor. Só que o próprio G4 não escondeu a felicidade de ter conseguido eliminar, então, o seu principal embate. Juntos na cozinha, eles começaram a cantar e gritar. Adeus, Zé Lúcifer. Bom, só que daí foi a vez da Gisele, então, peitar o Sasha, tá? Ela vai pra cima do Sasha, peita ele mesmo. E ela não tá nem aí. Se tiver que ser cancelada, ela vai. E ela foi pra cima do Sasha. Dessa vez, a situação foi pior, tá? Ela fez insinuações sérias a respeito do Sasha, mas ele também não deixou a bacharia de lado. É desse jeito, tá nesse clima. Aí, Zé Lúcifer, você só grita com mulher, coitada das suas namoradas. Imagina o que você faz. E o Sasha, você é um doce, chega muito perto não, coitada do teu namorado. Ficou um ano e meio sem sexo, né? Que? E aí, Zé Lúcifer, nossa, tá sendo machista de novo. Eu posso ficar 10 anos sem transar porque o problema é meu. E o Sasha fica, fica falando mais putaria o tempo todo. Eu sei, ó, tô falando que eu fiquei um ano e meio sem transar porque mulher só serve pra isso, né? Por isso que tu fica com mulher de 25 anos. Porque é mais fácil pra tu manipular. E o Sasha, 25 anos. E ela, 20 anos pra manipular. Eu sei exatamente o que você faz. Fala baixinho pra ela gritar e pagar de doida. Gente... A Gisele ainda disse que sabe muito bem o que o Sasha faz antes de entrar no programa. Pra ela, ele fez um curso básico e superficial, como ela mesmo diz, né? Pra se sentir bem em relação às pautas que aparecem aí com frequência no jogo. Pra Gisele, o Sasha se aliou a mulheres pretas, gordas e periféricas de forma intencional e pra destruir qualquer indício de, né, homem hétero, top, branco, privilegiado e tudo mais. E aí o Sasha continua com as tuas pautas. Vamos ver até onde te leva. No dia que tu cair na roça, eu quero ver. Aí chega semana que vem. Já deixando claro que vai mandar ela, né? E a Gisele, eu prefiro sair do que ter que deitar pra macho escroto. Foi o que a Gisele tava falando. E ele... Vai sair mesmo. E aí o Sasha ainda deu aquela macetada na Gisele, que jura ser forte, né? Só porque, enfim, veio do Riad, aquela coisa toda. Gisele, posso sair, mas sai com a minha indignidade intacta. E o Sasha vai não. Vai ter que fazer muita terapia. Uma rede de apoio muito forte pra poder te ajudar. Quando tu ver a sujeira que tu fez aqui dentro, tu vai ficar com vergonha. Bom, e sem saber que a Larissa voltou a ficar do lado do Sasha uma semana depois que foi eliminada, a Gisele ainda disse que ela ia precisar de muitos danos pra se recuperar dos danos que o Sasha causou. Que papelão. E aí foi a vez da Gisele, então, discutir com a Luana também. Porque ela tava imparável. Ela queria treta, ela queria o barraco, né? E a Gisele e a Luana, então, também discutiram. Porque ela trouxe a tona que não conseguia entender como a Luana, mesmo vendo tudo que o Sasha faz, fez contra a Larissa, tá do lado dela. E aí a Gisele falou, a única idiota que tava te defendendo lá fora fui eu. A única idiota que foi atrás de você fui eu. Tava todo mundo doido pra que você jogasse a bosta lá pra você se ferrar. Você vai ser um lixo pra eles. E a Luana, eu não acho. Eu confio em nós três. E a Gisele, o que você fez com ele? Você detonou esse homem. Agora fica no saco dele. Que loucura é essa? Eu continuo brigando pela Larissa e pela cara que ela fez ali. No caso, no Faro, né? Você tem coragem de eu ficar do lado desse macho, pelo amor de Deus. O Yuri, então, aparece pra defender a Luana. Diz que se ela tivesse permanecido do lado da Gisele, tinha sido eliminada. Nisso, ele não errou, né? Porque se a Luana estivesse do lado de lá, realmente ia se dar mal. E a Gisele, eu sonhei várias vezes em sair de perto de você porque você era perigosa. E eu não saía. Você fez o que fez comigo e eu continuei do seu lado. A cada dia eu vejo sua postura e eu vejo que você não é de confiança. A Gisele pra Luana, né? E a Luana ainda perguntou pra Gisele o motivo de ela dizer que a Larissa não ia ser mais amiga dela. E teria nojo da cara dela. E aí, é nesse momento que a tão comentada fofoca vem à tona. E aí, o babado foi o seguinte, ó. A Gisele falou, ela não vai querer falar com você. Não vai querer se misturar porque ela nunca quis se misturar e eu sei o porquê. Aqui dentro, ela resolveu te dar uma chance. Mas ela se arrependeu amargamente e ela te conhece há anos. E sabe porque você nunca quis dar papo pra ela. E sabe porque nunca quis dar papo pra você. E a Luana, sei. Porque você falou que eu peguei o ex dela, que era deputada estadual. Vou falar pro Brasil agora. Gisele, veio perguntar se eu peguei o ex da Larissa. Eu nem sei quem é o ex da Larissa. Nunca peguei nenhum político. Deixa de ser besta. Agora te toca porque se eu fosse mau caráter e falso, eu teria saído. Até hoje eu te defendo pros meninos. Eu sou trouxa e achava que você era boa. Depois desse show, tu morreu pra mim. Eu amo ela porque é uma pessoa de verdade. Porque ela nunca faria o que você fez comigo. Você é cínica, mau caráter. Traz coisas extra jogo pra humilhar o menino. Eita nóis, que barraco. Bom, daí, então foi a vez do Sacha também ir pra cima da Gisele. No meio da treta, a Luana, então, alfineta a postura da Gisele, dizendo que ela acredita que tá no juizado. A Gisele se defendeu, disse que a postura dela por ela ser uma doutora. Mas o Sacha não deixou barato e alfinetou, tá? E o Sacha, doutora onde? Onde é que tu é doutora? Gisele, doutora por excelência. Dom Pedro II. E você se desatou, eu tenho a AB. E ele é um som. Eu fiz 13 novelas. Quantos processos você já ganhou na vida? E ela muitos, uns 5 mil. E ele, 5 mil processos que tu ganhou? 5 mil? E a Gisele, eu trabalhei. Você acha que eu fiz quantos anos de advocacia? Acha que eu tenho escritório com quantas pessoas? Eu sou formada há 10 anos. E ele, mas 5 mil processos em 10 anos? Quantos processos por dia dá isso? É muito processo? Tu ganhou 3 processos por dia? E ela, eu trabalhei. A advocacia criminal não é assim, não. Só que daí a Gisele perde o rumo quando o Sacha questiona a atuação dela no direito. E aí ela berrou pra que a Ordem dos Advogados do Brasil fizesse uma representação contra o Sacha. Gisele, você não me leva a mama que eu acho que ele tem mais o que fazer, né? O pessoal lá da OB. Né? É isso. Aí a revoltada Gisele afirmou que foi vítima do Sacha, depois de mencionar, ou melhor, reproduzir uma fala, né? De que ela não tava no trelelê ali fazia um ano. Aí os dois começaram a discutir da Gisele ensinar que o Sacha gostava de menininhas bem novas. Perigosíssimo esse termo aí da Gisele. E aí o Sacha, você gosta de velho, eu não posso querer ficar com menino de 25 anos? Ela, não, não gosto, eu gosto de seres humanos. E o Sacha fala do seu velho, eu não posso ter uma namorada de 25, que preconceito é esse? E ela, preconceito? Você tá falando que eu não faço sexo há um ano e meio expondo minha vida sexual? E ele, você expôs, eu repeti o que você disse, diferente de você que fica mentindo sobre a minha vida. Bom, é claro que no meio disso tudo a gente ia ter gente querendo arregar, né? Por quê? Porque depois que o teu principal aliado sai e você fica com essa cara, é claro que você vai tá pensando em arregar, né? Foi o que aconteceu com a Babi, tá? O grupo, a Babi ficou extremamente abalada com a eliminação do Zé Love e cogitou desistir do jogo. Ah, Vanessa então pede pra ela não fazer isso, porque já tava ali há dois meses, que não podia jogar tudo isso fora, aquela coisa toda. Daí, o Sasha e o Sidney não estavam satisfeitos, né? E aí resolveram discutir mais um pouco, porque afinal de contas, tinham mais uma história pra colocar em looping, né? Porque eu nunca vi uma coisa dessas. Aí enquanto estavam na cozinha, o Sasha e o Sidney voltaram a se estranhar, depois do Sidney comentar de novo que o Sasha tinha confirmado que colocou ele pra cuidar da vaca de propósito pra ele se ferrar, tá? E aí o Sidney, eu não sou essa pessoa e nem quero que as pessoas que eu convivo façam isso. Você é covarde, não sabe assumir, erra, dissimula, não responde o que te perguntam. É um jogo covarde e dissimulado. Aí o Sasha, tu continua sendo um moleque de 14 anos que fica enfiando o dedo num requeijão dos outros. Bom, aí a Flora e o Sasha também discutiram, tá? Porque depois da briga calorada que a Gisele teve na cozinha, a Luana foi até o quarto pra dar mais umas explicações pra ela, tá? E aí é nisso que a conversa vai aflorando. Aí a Luana disse assim, eu nunca fiz nada pra você, pra Flora, pra Camila, pra Júlia, eu só disse que vocês eram falsas e não achava que vocês eram minhas amigas, mas eu não fiz nada. E outra coisa, eu nem te incluí. E a Gisele, voltando da votação, você falou. Falou falsa. E eu falei, posso sentar perto de você pra conversar e você me detonando pra casa inteira. Aí, e eu igual uma idiota. Ela pegou o leite condensado e eu igual uma idiota. Aí a Gisele perguntou por que a Luana decidiu se aproximar do Sasha logo depois dele voltar da roça. Ela explicou que se sentiu preterida, abandonada pelas amigas, né? E coisa que o Sasha não fez, que o Sasha teria acolhido. Ela disse que passou dias chorando, que ela não sentia ninguém próxima e o Sasha deu essa proximidade, tá? Elas até tentaram se entender, tentaram colocar os pingos nos isos, o que não deu muito certo, porque a treta continuou, até que o Sasha entra no quarto. E aí, quando o Sasha entra no quarto e se intromete na conversa, quando escuta a Luana e a Flora, que também estavam se resolvendo, dizendo que não tinha necessidade das mulheres entrarem no meio da briga dos homens. Briga essa que agora não vai existir mais, né? E a Flora, você me ouviu falar o seu nome? Para de ser egocêntrico, Sasha. E o Sasha, vem cá. Se quando dois homens estão brigando, e a Flora, eu não tô falando com você e eu não vou falar, principalmente quando se mete no assunto. E o Sasha, eu já tô saindo. Mas se quando dois homens estão brigando e não era pra se meter, por que você virou pra mim e falou que não era pra falar de pai? Aí a Luana pediu pro Sasha não se meter nessa conversa que ela tava tendo, porque ele tava nervoso, estressado, pegando a conversa pela metade. E aí a Flora falou, toda vez é isso, tô de saco cheio da tua palhaçada de meter na conversa dos outros e vem pra cima de mim. Aí o Sasha, eu também tô de saco cheio, Flora. Tô de saco cheio da sua hipocrisia, do seu jogo sujo, da sua falta de posicionamento. E a Flora, me respeita, rapaz, que eu sempre fui muito maneira com você. Nossa, muito. Imagina se não tivesse sinto, né? Falando mal dele pelas costas torto e direito. Eita, nossa. Rendeu essa eliminação do Zé Love, né? E tá só começando, porque hoje ainda tem plaquinha, tem ele falando por aí. Eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais. Eu volto ao vivo, meio-dia, pra gente comentar todas essas histórias. E volto também ao vivo, quatro e meia da tarde, depois da eliminação do Zé Love. Depois da conversa do Zé Love lá no Faro, né? Depois da participação dele, pra eu te contar todos os detalhes e muito mais. Antes de sair, já sabe, não acerta seu dedo no like, porque ele é super importante, tá? Te espero hoje, ao vivo, meio-dia e quatro e meia da tarde, pro After do Faro. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.